Olá, o Grandes Temas da próxima segunda-feira debate a liberdade de expressão. Será que existem limites para esse direito? Ou estamos vivendo um período de acirramento da censura? Essa discussão você confere aqui no programa Grandes Temas ao vivo, com transmissão também pela internet. É na segunda-feira, às 9 da noite. Até lá. Legenda por Sônia Ruberti